O que é o César de Lego? Estamos aqui com o César de Lego, designer da Lego, estou a dizer tudo certo, espero bem que sim. Se eu me enganar alguma coisa, corris. Ele trabalhou em alguns sets de Star Wars, mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Mas uma primeira questão assim já a abrir. Queria-te perguntar, primeiro, se é a primeira vez que estás aqui na Comic Con? Sim, é a primeira vez. Esta é a minha primeira Comic Con. Mesmo a primeira Comic Con? Ok. Então já agora, o que é que estás a achar aqui do espaço e do evento? É fantástico. Eu adoro tudo o que é cultura pop, portanto para mim isto é fantástico. O calor é que não ajuda muito, mas vai-se aguentando. Vale a pena. Muito bem, muito bem. Pronto, mais em relação a ti, gostava de saber quando é que começou esta paixão, se começou cedo ou se foi mesmo uma questão de trabalho, uma questão profissional de teres começado a trabalhar na Lego, ou se foi já de antes de alguma paixão que tinhas pelos Legos? Quando eu era criança, eu tinha bastante Lego e brincava muito com o Lego. Os meus pais achavam que era um brincade muito educativo, então eu tinha bastante. E lembro perfeitamente de construir os meus sets que comprava, que me ofereciam, mas também construía as minhas próprias coisas. Eventualmente eu cresci e deixei de brincar com o Lego, não é? Mas há cerca de 5 anos atrás eu redescobri a minha paixão pela Lego outra vez e recomecei a comprar alguns sets e a construir, sets mais direcionados para adultos, como os edifícios modulares. E pronto, e a paixão voltou a aparecer. E a partir daí comecei também novamente a fazer as minhas próprias construções originais. Eventualmente surgiu a oportunidade de concorrer para uma vaga de designer na Lego, eu assim o fiz, passei por todo o processo de recrutamento e no final de 2015 fui convidado para juntar a equipa de Star Wars e em janeiro de 2016 iniciei esta aventura. Muito bem, isto, pronto, lá está, foi a equipa de Star Wars, há mais alguma outra área que tenhas trabalhado dentro da Lego ou foi totalmente só, pronto, que sets é que trabalhaste dentro da Lego até agora? Eu, sets que estou no mercado ou que estiveram no mercado, já fiz 10 ou 11, todos Star Wars. Recentemente, agora em Agosto, também foi lançado a casa na árvore do Lego Ideas, que foi um projeto paralelo. que eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar, bastante diferente de Star Wars, mas que foi também uma experiência muito, muito boa. Ok. Em relação a, já agora, Star Wars, foi assim uma entrada, assim, iniciante ou já era uma coisa que gostavas, assim, deste mundo geek, não é? Grande fã de Star Wars, ainda hoje me lembro da primeira vez que vi o episódio 4, era e sou um grande fã de Star Wars e acho que o facto de eu ter iniciado a minha carreira na Lego na equipa de Star Wars tem um bocadinho a ver com, durante uma das entrevistas, eu ter uma t-shirt da Lego Star Wars e um dos entrevistadores era o diretor criativo da Lego Star Wars. Portanto, esse pormenor, se verdade, teve ali um bocadinho de influência e assim foi, comecei em Star Wars e estou em Star Wars até hoje. Pensas noutra, Gustavo, ou gostarias de, assim, algum tema, vá, digamos, da Lego que gostarias de trabalhar agora num futuro? Desde que envolva Lego, não me importava de vir para qualquer equipa, mas há alguns outros temas que eu gostava de tentar também, como super-heróis ou creator-expert, Overwatch, portanto, temas de propriedade intelectual atraem-me mais um bocadinho, atraem-me mais trabalhar com algo que já existe do que algo que não existe. Portanto, super-heróis acho que era uma boa escolha para mim também. É perfeito para este mundo também. Esperamos ver aqui, quem sabe, daqui a dois anos, noutra Comic Con, ou três, ou para o ano, um set novo aí apresentado. Em relação a Lego, pronto, estás na Dinamarca, certo? Como é que é lá? Porque eu sei que a Dinamarca é bastante diferente daqui, são ambientes completamente diferentes em termos de trabalho, em termos de vida, digamos. Como é que é lá mesmo trabalhar para a Lego? O trabalho em si? A única experiência que eu tenho profissional é com a Lego, obviamente. Mas eu julgo que é igual na maioria das empresas na Dinamarca. O ambiente de trabalho é excelente. As condições de trabalho são muito, muito boas. No meu caso específico, como a Lego é uma paixão para mim, trabalhar como designer é juntar o útil ao agradável, não é? Mas o que eu mais gosto, tirando o facto da minha paixão pela Lego, o que eu mais gosto de trabalhar na Dinamarca, é o excelente equilíbrio que existe entre a vida profissional e a vida social e familiar. Muito raramente faço horas extras, muito raramente não chego a casa a horas decentes para estar com a minha família, e isso não tem preço. Muito bem. Eu sou designer também. E isto é sempre interessante ver onde é que esta área pode chegar. Eu pergunto se, em termos de formação, se a tua área de formação também está relacionada com o design, ou se foi algo que... Porque eu sei que antes, pronto, houve muitos designers que surgiram simplesmente porque surgiram, não tem a ver com a formação, e a minha questão é nesse... Eu não tenho qualquer tipo de formação em design. Para este trabalho específico, claro que se tiver alguma formação em design, ajuda sempre e é uma vantagem grande. Mas há outras coisas que também são muito importantes, nomeadamente a paixão pela marca e pela Lego, conhecer muito bem o sistema, como é que funciona, como é que todas as peças encaixam, etc. E, obviamente, também, naturalmente, por alguma razão, eu tenho algum bom sentido de cor, como é que a cor funciona, formas, proporções, isso também é importante quando se faz design, não é? E, mesmo sem ter algum tipo de formação, eu tenho algumas capacidades nesse sentido. Mas o mais importante é mesmo a paixão pelo que está a fazer e construir, 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 porque também é assim que se aprende. Então, basicamente, aquilo... Eu sempre conheci a Lego como sendo um ambiente, mesmo em nível profissional, um ambiente muito familiar. Então, funciona muito... E essa questão do gosto pela marca, funciona muito nesses... Funciona muito, sim. E disseste bem, a Lego é uma empresa familiar, não tem cotação no mercado nem nada. E há uma preocupação muito grande dos donos da Lego e dos managers de topo em que os funcionários se sintam bem. A título de exemplo, quando eu me mudei para a Dinamarca, eu não tive que fazer nada. Eles trataram de tudo. Foram comigo aos gabinetes de imigração, auxiliaram-me em tudo, na procura de casa, procuraram casa por mim. Portanto, eles querem que tu te foques naquilo que tu realmente és bom. Se estão a importar mão de obra estrangeira, é porque querem, e porque querem apostar nisso. E tudo o resto que poderá ser barulho, eles ajudam-te. Portanto, por aí demonstra muito a preocupação deles. E o ambiente de trabalho é muito relaxado. É bastante familiar, quase. E isso é muito bom também, não é? Eu, se quiser... É um exemplo que eu dou muitas vezes, e é pura verdade. Se quiser sair um dia, à meia da manhã ou à meia da tarde, ir a algum lado, fazer alguma coisa, eu não tenho que dizer nada a ninguém. Não tenho que dizer ao meu chefe, olha, eu venho já. Não. Desde que não tenha nenhum compromisso, ou nenhuma reunião, levanto-me e vou 10 minutos, meia hora, uma hora, duas horas, o que for preciso. Desde que eu cumpra com os meus objetivos, com o meu trabalho, a tempo e horas, não há problema nenhum. Muito bem. Eu não sei quanto tempo é que vamos, como sabes me dizer, não sabes. Mas pronto, eu tenho... Esta pergunta eu tenho que fazer, porque eu vou fazê-la... Basicamente, este é o nosso objetivo nesta Comic-Con. Tenho que perguntar isto. Eu não sei se já vi já alguma coisa do Café Mais Geek, mas tenho que perguntar o que é que achas que é o Café Mais Geek. Confesso que não, mas pelo nome, julgo que terá a ver com coisas geek, com tudo que é espetacular, de certeza absoluta. Muito bem. Não, não, isto... Sim, sim, sim. Mas agora, explica-me um bocadinho o que é o Café Mais Geek. Pronto, nós estamos a fazer esta pergunta porque é mais quase como um estudo, vá, digamos, mas gostávamos de fazer a toda a gente. E o Café Mais Geek é um site onde falamos sobre conteúdos geek, de tudo. E neste momento estamos a tentar, lá está, como eu disse há pouco, a tentar introduzir a parte do merchandising, do Lego, Pops, por aí fora. E acho muita piada que muitas vezes me perguntam onde é que é o café. E por isso é que nós estamos a fazer esta pergunta este ano. Pronto, e já agora, assim, gostava de perguntar, do mundo geek, filme, série, livro, cómic, é isto, livro, série, filme, cómic, favorito, se houver. Livro, um que eu adorei ler, muita gente se queixa que é muito longo e não sei o quê, foram os do Senhor dos Anéis. Eu adorei ler. Eu gosto de coisas intrincadas, mas por isso gostei muito. Qual era o outro? Série. Game of Thrones, Hands Down. Há muitas, eu devoro séries, mas essa está no top 3, talvez no primeiro. Sim, Game of Thrones. Cómico, eu sou grande fã de Marvel, e Spider-Man é o meu super favorito. Quando era miúdo, quando era adolescente, também lia imensos cómics. Ainda hoje os tenho, todos guardados. Um específico, curiosamente, um que eu gostei muito foi as três edições da Morte do Super-Homem, que é DC, mas que eu adorei. Portanto, se calhar destacava esse. E a quarta era... Cómico, série de filme. Filme. Seven. Sete Pecados Mortais. Ok, sim, sim. Não é muito geek, mas é um filme que me marcou muito. Depois, claro, coisas como Infinity War e Endgame e toda a gama Marvel, para mim é excelente. Senhor dos Anéis, também é. Já agora, só para acabar, Star Wars. Eu ia chegar lá e Star Wars, sou grande fã mesmo e já vi, sem exagero, vi os filmes todos, mais os clássicos. O episódio 4, 5 e 6, mas vi os filmes todos mais de 10 vezes, sem exagero. Os clássicos, mais de 20 vezes, sem exagero. muitas vezes, para trabalho, para pesquisa. Muito bem. Então, só assim, gosto da parte da pesquisa, só assim, mesmo para darmos por terminado, há alguma mensagem que queiras deixar aqui ao pessoal geek que, por exemplo, queira algum dia, ou que esteja a pensar, algum dia trabalhar para a Lego, digamos? Se for para a Lego, especificamente, há uma coisa muito importante que é conhecer a marca e o amor pela marca. E a mensagem que eu gostava de deixar, que serviu para mim, é nunca desistam, porque eu demorei quase 40 anos até conseguir o meu emprego de sonho, mas consegui. Portanto, nunca é tarde e nunca deixem de tentar.